E aí, senhoras e senhores, ele é esse aqui, tá falando, senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, pessoal, hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o meu amigo Jotinha. Oi, gente, eu sou o Jotinha. E hoje, galera, vamos fazer aqui uma batalha no Minecraft que vai ser Bedrock vs Obsidian. Sim, dois blocos resistentes, né, Jotinha? Então, mano, vamos ver qual que vai ser o mais forte, se vai ser a Bedrock ou Obsidian. Eu acho que a Bedrock é muito mais forte que a Obsidian, né? Óbvio, né, mano? Depende, depende, depende muito, sabe? Tipo, a Obsidian é difícil também, Jotinha. Ela tá duvidando ainda que... Mano, não, 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 não. Galera, o Jotinha... Olha nos meus olhos aqui, ó. Não, olha aqui, de frente. Olha. Bom, galera, é o seguinte, vai deixando muito like, muito comentário nesse vídeo pro YouTube divulgar o vídeo. E também é o seguinte, pessoal, as regras é basicamente assim. A gente tem que abrir todos os like blocks, não pode deixar nenhuma like block pra trás. E os itens que vêm, a gente vai se equipar e tirar um PVP no final, demorou? Nossa, mano, eu tô bonito, hein? É, Jotinha, tá bonita? Então, ó, e lembrando que não pode deixar nenhuma like block, tá? Nenhuma. Mano, essa armadura é a maior forma, mais forte que a minha, tenho certeza. Mano, olha a minha que bonita, velho. Muito top mesmo, galera. Bedrock, yo! E, galera, é o seguinte, outra coisa muito importante, segue na StreamCraft, que é um lugar onde eu faço live stream todos os dias, né? É muitíssimo importante mesmo, né? Que todo dia tem live, 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 live. Então vai lá assistir, live de Minecraft. E outra coisa, segue lá no Instagram pra mim curtir uma foto, só de volta, fechou? Então é isso. Partiu, Jotinha? Mano, partiu, mano. E, galera, comentem temas aí e é nóis, mano. Bora. Caiu, noob. Mano, eu tô ruim no pacote. Ó, e não vai usar enderpew, tá, Jotinha? Nossa, mano, que por... Merda! O que que foi? Ô, o pior é que a gente não pode nem pegar bloco, tá ligado? Pra coisa... Porque tiver obsidian e... Mano, você é muito noob, Jotinha, juro. Você vai parar de me matar. O quê? Você vai parar de me matar. Mano, nunca na vida. Ai, meu Deus! Morre, zumbi. Mano, tá bugado, velho, aquilo ali, juro. Ah, para de chorar, mano. Mano, eu pulo o bagulho, o bagulho me derrubo. É mó fácil, mano. Eu já tinha muito noob, mano. Ah, mano, eu tô pegando... Mano, Jotinha vai perder, galera. Gente, eu sou ruim no parkour. Olha isso. Jotinha, que vergonha, mano. Mano, eu eu parkurei um bloco, velho. Mano, você não tá com vergonha, não, velho. Tipo, de verdade, mano. Mano, você não abre o normal aqui bloco, velho. Mano, eu não consigo... Você quer pegar o criativo e colocar o negócio? Pegar bloquinho. Meu Deus. O Jotinha é muito noob, galera. Vou pegar o biziga para ficar igual. Ô, Jotinha, o que tá acontecendo com você, mano? Mano, eu tô ruim. Eu sou ruim no Minecraft, entendeu? Mano? Ei, Jotinha. Bora, galerinha. Uau! Uau! Roubou aí, mano, já? Ah, roubei. Ele que mandou, sem ser no vídeo. Não, eu sei, mas pra mim isso é um roubo. Mas fazer o quê? Tem que ajudar os noobs, né? Mano. Ih, agora eu ganho. Ganho. Eu quero usar o negócio. Eu ganho ainda. O quê? Tem BRB no final, né? Tem. Aquelas minérias. Bora, galera! Calma, eu te vim aqui. Oh, que bagaço faz que pula aquela... Mano, eu fui parar em Nárnia, Pedro. É do lado da sua casa, relaxa. Calma, eu te vim aqui. Galera, hoje teve vídeo 1 e meia, agora 7 horas e depois 9 horas da noite, tá? Não percam. Só vídeo bom, gente. É, só vídeo seu canal. Só meu canal, gente. É igualzinho os vídeos. É mesmo? Seu canal é legal? Não, mano. Não é. Então tô triste. Galera, não, meus vídeos são melhores que o canal dele. Relaxa. Eu acho que tem certeza. Tem qualidade, tem edição. Não é esses vídeos assim, ah... Ah, é. Tem edição. Tacado de fome, tá ligado? Ixi, vídeo ruim do caramba. Só porque a gente vai morrer. Morreu. Cala a boca. Dá pra parar, velho. Ai! Pô, louco! Lixo! Por que você fez isso? Ô! Para, Jotinha! Você é a faixa mais cagada da minha vida, velho. Juro. Ai, meu Deus. Galera, não esquece do like nesse vídeo, mano! Uau! Mano, cala a boca aí, velho. Cala a boca aí, me beija! Jotinha, na verdade, você pegou uma menininha na BGS, mano? Não, mano. Pegou sim. Pegou sim. No seu vlog vai ter ou não vai ter o beijão? Nossa, ia dar muita view pra você, mano. Ia dar muita view pra você, velho. Vai lá, mano. Assiste o meu vlog, gente. Pensa aí. Vlog BGS. Não, não. Se tivesse o beijo, a galera ia assistir. Mas como não tem o beijo... Tem, gente. Tá lá, ô. Não tá o beijo. Não tem o beijo, então a gente não gosta. O que é assim, mano? Vai lá, vai. Jotinha! Fica na sua, irmão! Se a galera for ver, eles vão saber se deu ou não. Não, não é verdade. Ai, Jotinha. Isso é uma comédia, mano. Oh! Ah, mano! Esse bagulho é muito bom, cara. Eu te odeio, mano. Juro, de verdade. Mano, você é burro. Você devia ter mudado o comando, sabia, né? Ué, você que fez o mapa. Ah, é. Foi eu que fez o mapa da gente. O mapa eu já me deu assim. Aí eu substituí o bloco. Eu não gosto mais de você, mano. Eu vou jogar sua cara desde quando eu te conheci. Uou! 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 Você era meu fã, mano. Que fã, velho? Tá louco? Sou teu fã. Canta essa música, Jotinha. Não, mano. Não sou. Fã, velho. Nubi. Nubi, nubi, nubi. Calma, galera. Ai, caiu também. Droga! Pessoal, juro, mano. Deixa muito, muito, muito like. Comentem temas que vocês querem ver aqui. Nessas batalhas que vai ser muito top. Tá, tá, tá. Ó! 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 Deus do céu não ensinou o menino a fazer isso. Nossa, já tinha muito nubi. Olha o que ele faz, galera. Ele pula na água. Ah, é? Vou pular onde? Ué, é só fazer isso aqui, moleque. Te pedir a Ana Jones, ó. Você é bom. Eu não sou bom. Ai! Pedro. Pedro. Isso é roubo. Você não tinha esses blocos. Pegou no criativo. Pô, você mandou, ué. Não, mano. Falei só pra arrumar a ponte. Pode tirar, nubi. Ah, eu já tinha roubou, galera. Ah, o cara faz de tudo. Não tem alguém a fazer isso. Mas você roubou, mano. Você pegou o bloco no criativo, cara. Só pra fazer a ponte e só isso. Mano, se eu tivesse bloco normal, de qualquer forma, eu não dava pra me usar. A obsidian não vai proteger. Fica na sua, né, mano? Toma, bem feito. Sou de obsidian, eu não morro. Ah, engraçadão. Oh, ai. Eu vou cair no gajo. O que você falou? Que não morre? Ah, eu não disse nada disso. Você falou que não morre, você falou que é obsidian. Pedro, peraí. Vai ter que usar armadura, né? De obsidian. Sim, sim. Ah, beleza. Porque diamante eu não tenho, não. Não tenho nada mesmo. Tá tudo lá embaixo. Fica na sua, demorou? Nossa, mano. Não, fiquei triste. Não, fiquei chateado com você. Ah, mano, a gente perdeu a estrela. Você roubou, mano. Você roubou. Pedro, não foi na VGS meus amigos. Eu não sou rico, eu não sei isso. Ah, é. Tá bom, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, vamos. Nossa, mano. O cara é mais rico, velho. Mano, o cara pagou 1.200 reais a passagem de avião. Tá, e daí? Eu tenho que ir de ônibus. Sim, mano, de ônibus. Duas horas. Você não gasta nem 200 segundos. Gasta sim, filho. É isso, passa aí, certeza. 300 reais, ida e volta. Ah, e daí? Oi, xixi. Vai comparar. Nossa, filho, na moral. E aí, acho que cata dinheiro no cacto aqui, assim, ó. Ah, tá bom, Pedro. Sim, tá bom, tá. E eu acho que todo mundo é rico. Até o Wario eu fui, velho. O Wario é rico? O Keybox foi. Vocês são ricos? Vai fazer o quê? Eu fui, velho. Você é rico? Ah, é. Vocês têm dinheiro, pô. Não tenho não. Eu sou um pobre coitado. Peguei tudo que eu tinha aí pelo dinheiro. Sobrou algum dinheiro pra você, Jadir? O quê? O que? A VGS sobrou algum dinheiro? Trinta quantos? Sério? Boa, galera. Consegui terminar aqui. Já? Aham. Cheguei, mano. Vamos tirar PVP. Mano, nem terminei ainda. Nossa, falta quanto? Ah, precisamos. Faltou a ilha ali. Meu Deus, o Jadir é muito ruim, mano. What the fuck, meu? Vamos fazer essa batalha logo? Nossa, não tem um leak block ainda. Vamos batalhar logo. Eu tô feliz. Vem cá, vem cá, então. Já aceitou, né? Já. Então, bora. Time set zero, barra spawn point, game mode zero. Vai, três. Mano, eu não tenho nada de item, sabe disso, né? Dois. Um. E valendo. Venha, obsidian. É uma força. Vai, agora. Três, dois, um. Galera, eu não tenho nada de comer. Nossa, mano. Vou usar a bola. Vou sair. Venha, Tinha. Mano, a bedrock é muito mais forte que a obsidian, velho. Mano, você tá do que poxa e tudo. É isso. Boa, galera. Mano, é o seguinte. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi uma batalha entre Bedrock e Obsidian Minecraft. Comentem temas que vocês querem ver aí que eu vou ficar muito feliz, fechou? E aí, nós estamos juntos. Jotinha, o que você achou do vídeo, mano? O vídeo dá uma bela like, entendeu? Isso aí. Muito like. Muito like mesmo. E aí, nós, galera. Tamo juntasso mesmo, de verdade. Segue eu no Instagram, que tá na descrição. Se inscreve aqui no meu canal. Segue eu no Instagram Crash, que é onde eu faço live. É o meu canal de live stream. Fechou? E aí, esse canal Jotinha também tá na descrição. Muito like, muito comentário nesse vídeo. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. É três vídeos todos os dias. Um e meia da tarde. Sete da noite. Nove da noite. E hoje tem mais um vídeo. Nove horas. E já teve um vídeo. Uma e meia. Fechou? É isso. Dá um tchau, Jotinha. Falou. Explode o like. Falou. Nubi. Nubi. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.